eu não consigo me mexer acordei acordei nossa senhora você é enorme você acha que é assim que você fala com as pessoas não e votar lá na jornada para nós tá ah olha olha a minha bola que que tem nesse cantinho aparece nada para você não tem tem votar na jornada aí aí vamos embora aterrissar vela aterrissar vela an é vai lá na vela abre a vela volta aí boa agora ficou bom para mais rápido aí bom e está pontuando no mundo velho que que tá acontecendo e acelera esse carro aqui tá vendo tá reto aqui a o que sobe pronto agora ele vai sozinho ele é o suficiente não dá nada não não vai bater vai não tá pegando em baixo não não acabamos sair daqui a um a gente foi reto como é que a gente acabou de sair daqui a outro lugar velho não tem como ser a mesma coisa a gente foi reto e como é que o cara que tá aqui da jornada que a microsoft quiser economizar dinheiro tá ver porra é o mesmo cara que aparece você não sabe se tu subir aqui tu vai ver que é diferente tá ver oi eu acho que a gente tá na mesma área que a gente tava antes não me diga olha essa porra dessa rota velho olha isso aqui mano eu não consigo andar reto eu volto atrás do navio sei lá não é onde foi na nuvem no céu no céu no céu essa jornada eu quero ver o navio de fogo a achei nossa que lindo parece até o símbolo da cor sé aí cadê o arrombado aí na esquerda droga não tinha ângulo a gente afundou meu Deus deixa eu pegar meu balde como botou no balde tira água tira água como que eu pego joga água é que joga fora a gente afundou meu Deus é muita porra ah o filho nossa atira nele atirar em ele me jogaram para fora do barco o barco tá indo embora eu fiquei fora dele puta que pariu falta barulho para esse para esse barco eita tá cantando uma música bizarra aqui ai meu Deus tem uma sereia tem uma sereia socorro eles vão atacar a gente de novo foda-se tem uma sereia do meu lado cara ela tá cantando ela tá cantando puta que pariu ela canta meu Deus ela tá na minha frente ela tá na minha frente sereia tem que ir no e o sereio tá aqui ah foi moço fala com o sereio velho a sereia leva você de volta para o navio a sereia leva você de volta para o navio velho velho eu fugi dela porque eu achei que fosse me matar arg uma garrafa de roupa essa história da dupla de idiotas que não sabia voltar para o navio eles fugiram das sereias que só queriam levá-los um barquinho minúsculo chegou e parecia até um Fiat Uno mas ele acertou tanto tiro na gente que a gente apulou de repente olha olha o porco que bonito porco e caralho o porco desapareceu e o porco foi para de atacar o porco para o meu porco de estimação ele morreu para em nome da lei para em nome da lei errei de novo que mata ele na porrada uma bala a nossa sacanagem coitado do zumbi olha que merda vai cadê pobre zumbi isso lá pegar a ordem de esqueleto missões recebida tá ver eu gastei minha munição toda acertei um tiro só que 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 caralho caiu um raio na minha cabeça cadê você deixa eu comer uma banana pera aí eu vou levar esse barril de pólvora mesmo com esse raio passando ali fora pode deixar porra pode deixar para você vai tomar seu barulho é esse aqui tá vendo deve ser que que baleia não aqui ó aí aí oi oi a cobra que 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 cancelou foi atacado por uma cobra o desatear desativar cara olha essa porra dessa cobra desgraça a se vai morrer cobra ali porra aí calho tava cheando para caralho eu cheguei perto tomei uma picada velho matei olha lá para mim qual que é a posição dele nem me pergunte nem me pergunte o que é natal é no lado de praia da mas essa ilha aqui mesmo você é maluco cara você marcou a ilha errada cara ele errada ele errada olha bem para o mapa e olha o mapa que você marcou ali dentro mas não parecia não não parecia não completamente diferente você achou a certa não porra mas você marcou errada por que que você não arrumou porque eu acabei de ver a pronto só sabe criticar eu vim no mapa aqui para ver porque que não que eu achei que você estava estranho demais isso aqui não olha direito olha esse mapa a caralho tá louco velho tá usando droga aí acha certa então para de falar meu deus do céu cara ele é epilético não sabe ver as coisas não sabe ver as coisas eu vou na vida oi é o que que tá no barco do cara tô tô indo aí tá dentro da água ele caiu na água ele tá vindo aqui muito bate nele ele vai subir aqui eu tô indo pra aí eu joguei o barco dele para longe o cara sumiu mas por que que você não roubou as coisas do barco dele antes eu não sei fiquei com medo se eu jogar o barco dele para longe ele vai ficar e vai querer voltar para o barco dele ó foi embora tá desgovernado o que que se fez tinha nada igual o nosso ela foi embora lá nossa tá rodando tá rodando tá rodando tá aí eu me assisti com o meu vômito puta que pariu eu comi uma cobra que me fez passar mal cala a boca cê é um pervertido não vai acabar com toda a bebida eita muito minha cara tipo lugar errado velho o bagulho aqui na água meu deus do céu eita porra eita porra caralho eu pulei eu pulei volta tem um bicho na água enorme o que que é isso caralho tem um bicho enorme na água velho puta que me pariu puxa essa porra vai pra direita vai pra direita vai pra direita ele tá na esquerda solta a vela solta a vela solta a vela meu deus olha aquilo ali velho caralho mega mega tubarão a a a a a ai esqueceu o nome foi numa não dá tempo vem o olho na o o que parado porra seja homem onde é que tem bala de canhão eu tenho que para aqui ó da esquerda é bem do lado do carridão a onde o que a a i ai se ele para o descanhar eu tô procurando a eita o navio pirata ali atrás o navio pirata ali atrás ele tem eles que foi eles que trouxeram essa pôrra É o cachorrinho dele, essa porra. Ah, meu Deus. Eles estão atrás de nós aqui. Ah, outro barão! Ai, o pirata, o pirata. Vou acertar o pirata. Então vai, ataca no pirata. Acertei. Ai! Nossa senhora, tomei. Meu Deus do céu. Quebrou tudo o manche, o manche não. Vai, vai acertar, vai acertar. Acertei. Vou atirar no condutor. Ele me batei! Ai, meu Deus. Deu certo, mais ou menos. Cara, essa porra não afunda, não? Caralho. Acabou o bala. Vamos pra cima. Você não vai... Você sabe que você não vai alcançar o barco deles. Vou sim, tô chegando. Por que você não deixou eu te atirar pelo canhão? É, porque eu não pensei. Eu tô chegando já. Vem comigo! Eu não vou, não. Você vai morrer aí? Eles vão derrubar o barco se eu não ficar aqui pra consertar. Eu não consigo chegar. Pff, o que eu acabei de falar, né? Puta que pariu! Puta que pariu! Eu tô muito enbalado. Caralho! Caralho! O quê? Muita água. Muita água, muita água. Vai tirando, vai tirando. Vai tirando que eles tão fugindo. Vem comigo, vem comigo! Cadê você? Meu Deus, o que que você fez, velho? Tô matando. Ai, morri. Ai, caiu. Cai na água. Ah, não. Ah, não. Cai na água. Ah, não. Cai na água. Meu Deus, eu caí na água. Pega a madeira e vai embora. Não para de nascer, bicho. Então sai daí, pega a madeira e vai embora. Não. Não. Eu vou morrer. Pega a madeira. Morre, mas pega a madeira. Eles afundaram só. Cadê a madeira? Você pegou a madeira? Aqui deve ter madeira, peraí. Ah, beleza, capitão aqui. Ferrou. Caveira. Oi. Tinha madeira dentro do barco. Ah, eu falei pra você. Você pode até falar, mas por que você não pegou? Porque eu não sabia. Então explica como é que você me falou.